Em Tendais, basta erguermos um olhar para que nos apareçam os altos cumos da Serra de Montemur. Esta freguesia do Conselho de Simfãs foi ver-se de gente ilustre desde tempos longínquos e comporta ainda muita riqueza cultural. Repleta de tradição, a freguesia de Tendais é composta por 15 lugares, por onde passaram e viveram figuras marcantes da nossa sociedade. É o caso do militar e explorador de África Serpa Pinto, que nasceu na Casa de Poldras. Mas existem ainda moradias nobres que se destacam. As casas senhoriais do Alteiro ou da Portela serviam de abrigo seguro a quem viesse fugir da justiça. Mas ninguém esquece as outras individualidades que marcaram e sempre vão estar presentes na memória de Estendalenses. Temos pessoas ilustres desta freguesia espalhadas um pouco por todo o país e além fronteiras também. A daquelas que geralmente nós salientámos mais além de Serpa Pinto, de facto, é a figura de D. António Francisco dos Santos, vivo ainda, pessoa ilustre desta terra e que neste momento se encontra em Aveiro, como vice-pede de Aveiro. Salientámos e gostámos também sempre de salientar o andebolista Carlos Rezende, que os pais são naturais daqui da freguesia de Tendais e que muito dignificou o andebol no nosso país e no Futebol Clube do Porto. Além de termos ainda algumas individualidades que eu sinceramente e pessoalmente não conheci, mas que pela sua, se calhar, pelo seu valor a nível cultural e da sua personalidade também, que foi o caso do Sr. Dr. Silva Rezende. Hoje a maioria das pessoas desloca-se para outros lados à procura de novas oportunidades de trabalho, essencialmente na construção civil. A pecuária essa persiste na aldeia, devido à criação de gado bovino de raça arauquesa, animais estes que ainda são usados para trabalhos rurais, hábito que começa a desaparecer graças às tecnologias. Agora aqui na nossa zona já se usa muito porque já há os tratores também, pessoas que têm tratores, e o pessoal agora já é pouco e a gente roga um trator e labra, é mais fácil, mas antigamente labrava. Mas a agricultura continua a ser a principal atividade desta gente. Com a hora marcada, os habitantes de Tendais podem usar a água dos ribeiros para regar os seus cultivos. A partilha de águas começa na altura do São João e termina com o São Miguel, em setembro. Existem aldeias em que a partilha de águas era feita em quatro prazos. Isto porque, segundo dizem as pessoas mais antigas, a aldeia apenas se dividia em quatro famílias. E então dividiram a água por essas quatro famílias e ficaram nos chamados quatro prazos. Que hoje têm uma divisão mais alargada, mas continuam de facto as pessoas a saberem que naquele dia de manhã tem que tapar a água porque à noite ela tem que ir para o outro vizinho. Os costumes antigos vão mudando, mas ainda há quem se dedica ao artesanato, uma raridade cada vez maior na região. Antes faziam-se muitos lençóis e toalhas em linho, meias em lá, chapéus de sol grandes ou para decoração e até abonadores e cestos em palha. Mas a trança é uma das peças que acarretam mais cuidados. Leva-me-te a volta. É preciso mear o centeio, comprar o centeio e semear, acabar a terra, metê-lo lá. Depois ele está a crescer, agora já está a crescer até maio. Na meados de maio, o princípio de junho, a cortar da palha, posso estar a corar para ficar branquinho. Pronto, depois é assim, aquela parte comprida, a gente depois com a navelhinha corta estas palhinhas para tudo. É com orgulho que os habitantes de Tendais enchem a boca para falar da sua gastronomia. A maioria dos pratos típicos deriva dos animais de raça arauquesa alimentados à base de vegetação natural. A posta ou o morrego assado são muito procurados, mas as painças são as que mais se destacam. São uma especialidade feita no inverno, já que o próprio frio faz com que o prato saia ainda mais saboroso. As painças é um prato muito antigo, muito típico, porque muito antigo. Antigamente era o que mais se comia, era as painças, arroz não havia. Então, as painças é um prato feito com milho, milho cultivado aí, não é milho desse que se compra em saco. Milho cultivado, moído, apropriadamente para as painças, que é que acompanha as painças. Claro que não é só milho e feijão, devia ser, mas não é. É a moira feita caseira, porque se for industrial não é a mesma coisa, a moira é feita caseira. E a carne de porco salgada, só leva um carne de porco. Motivos não faltam para visitar esta agradável freguesia. O Val do Bistança é uma grande referência paisagística. Este rio faz parte das joias da terra, correndo por leitos naturais e com poluição reduzida. Convida qualquer um a desfrutar de uma admirável vista. E já que falamos em misturar água com beleza natural, temos de contemplar os moinhos antigos, que ainda subsistem em pendais. O local da Malhada é outro espaço simbólico da localidade. Aqui realizam-se competições desportivas, vários festivais de folclore e a Feira Anual da Malhada. O sítio ideal para se passar um dia bem agradável. Também podemos deslumbrar o olhar com o famoso ressego em forma de tromba do elefante. A carismática imagem que nos aparece no cimo daquele monte. Seguimos a visita e num dos pontos mais altos da montanha avistamos o local de São Pedro e a linda capela em homenagem ao santo. Dali vemos todo o encanto que envolve a freguesia tendalense e a serra de Monte Muro. Mais um importante marco da povoação é o castelo. É o casto de Santa Cristina, a padroeira da terra. Reza a história que o tal castelo foi a origem da igreja primitiva. Tendais é uma das paróquias da Diocese de Lamego que apresenta maior número de templos religiosos. A igreja matriz é um dos bens mais preciosos da freguesia, estando receada de esculturas barrocas e até algumas histórias. A igreja matriz foi edificada durante o consulado pombalino, próximo talvez à fundação medieval. No seu interior destacam-se várias e importantes imagens religiosas. A imagem de Santa Cristina, a padroeira da terra, é um trabalho menos erudito, que representa uma pessoa que sofreu, mas conseguiu ultrapassar os tormentos que a vida lhe impôs. A padroeira Santa Cristina é uma virgem mártir dos primeiros tempos do cristianismo. Tempos difíceis em que os cristãos eram perseguidos, ela também o foi. E a própria forma como nos aparece com o livro e com a serpente é um indicador das dificuldades por que passou, dos problemas que teve de enfrentar para poder testemunhar a sua fé, que depois confirmou com o próprio martírio, mas que também são a expressão do poder de Deus e da sua ação através dos seus santos. Ao lado, o cemitério, que sofrerá em breve uma ampliação devido à falta de lugares. Promessa essa já feita pela Junta de Freguesia, estando o projeto em curso. Mas esta não é a única iniciativa pensada para tendais. Aqui também cresce um espaço para privilegiar os mais velhos, o Lar de Santa Cristina. É uma obra que nos fazia muita falta aqui na Freguesia e nesta zona alta do Conselho de Sinfãs, porque não existia. É uma obra que a partir de irá ficar a servir 30 utentes a camadas, o que já é muito bom para a nossa região e que de facto é um sonho e costumamos nós dizer que é a obra do século XXI. Cada uma das 15 aldeias de tendais é uma varanda fincada na beleza paisagística. O emaranhado de rechedos e a exuberante vegetação acompanham a formosura da serra e o leite natural do rio. E assim surgem socalcos lavrados, com a harmonia e o bem-estar que agarram o seu povo à terra.